e mostrar vocês aqui ó como é que é que quando a gente tiver ao vivo vocês vão entrar nosso perfil e vai estar aqui ó exatamente aqui na foto do perfil vai estar escrito embaixo assim ao vivo é só clicar ali e vocês já estarão na live valeu conto com a presença de todos aí e vamos que vamos